Bom, o Berlândia hoje dispõe de praticamente 100% de esgoto coletado e tratado e dentro dessa estrutura é importante a participação de todos. Um dos assuntos que tem importado bastante no nosso processo, não só nas vias públicas, mas também na estação, é a questão do lixo. O lixo que vai separar de forma correta e também o óleo de cozinha, às vezes aquilo do resto da estrutura, que não é condicionado em locais próprios, também vai trazer impacto aqui para nós. Então há necessidade de um esforço humano e dos nossos maquinários para que possam remover esses resíduos. Hoje nós estamos retirando uma média de 146 toneladas por mês de material que não deveria estar na rede de esgoto. Então nós temos que utilizar nossos maquinários, muitas vezes descer, o operador tem que descer até os postos de visita para poder fazer a sucção desse material. Então, seja, tem um trabalho extra que vai impactar, não, como já dizemos, nas vias públicas, mas também na nossa estação de tratamento de esgoto.